Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, olhem que maravilha, 83º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 23º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje estaremos trazendo um tema fascinante e um fundamento de Umbanda, olha só, as guias na Umbanda, vamos falar sobre o fio de contas, olha que coisa legal, então o que é uma guia gente? A guia nada mais é do que um instrumento majístico da nossa religião de Umbanda, composto por um certo número de contas de cristal, já já vou dizer porque que é de cristal, né? E essa guia ela é estabelecida dentro de uma numerologia, tá certo? E através da qual nós podemos atrair boas ou mais energias, olha só, primeira coisa, eu quero explicar para vocês que os dois, vamos dizer assim, os dois pulos do gato em relação às guias, o que a gente precisa entender é, em primeiro lugar, a numerologia e as cores. As cores, obviamente, eu estou querendo atrair determinado orixá ou determinada falange, não é verdade? Agora, precisamos entender também que a numerologia, ou seja, o número de contas que essa guia vai ostentar, ele está diretamente relacionado a que tipo de chácara a entidade dirigente da casa determinou atingir. Se não, vejamos, se eu tenho um determinado número de contas, eu posso terminar com a guia aqui no plexo solar. Se eu tenho um outro determinado número de contas, eu posso trazer essa guia até o chácara umbilical. Então, a numerologia ela é determinada pela entidade dirigente da casa e através dela é que se consegue chegar ao objetivo, vamos dizer assim, terapêutico da guia, né? Sem dúvida nenhuma, tá? E agora a gente começa a explicar para vocês as influências nas recepções e nas emissões das mais diversas formas de energias contidas nas guias de cristal. Mas, Luiz Fernando, por que cristal? Queridos irmãos, os cristais possuem, vamos dizer assim, um campo morfogenético. O que é morfogenético, Luiz Fernando? A produção de formas, tá? Bem diferente, bem distinto. Além de propriedades físicas e elétricas e, às vezes, eletromagnéticas e vibratórias reais que incidem sobre as coisas e os seres que os rodeiam. E aí nós, a partir de agora, vamos ilustrar a nossa explicação. Como vocês podem observar nesta figura, os cristais são perfeitamente construídos pela natureza no modelo de uma espiral, influenciando naturalmente o movimento da energia que circula através dele, além de terem a propriedade, olhem só, gente, de se expandirem ou de se contraírem sob o efeito de energia elétrica ou mecânica. E aí o que ele vai fazer? Ele vai doar ou vai receber elétrons livres. Esse efeito se chama piezoelétrico. Esta alternância entre expansão e contração é uma vibração. E aí existe um manancial de energias universais e os cristais dão as possibilidades de capturá-las e canalizá-las de forma perene e suave. E aí, meus irmãos, graças à sua constituição interna, o cristal é o acumulador de energias mais perfeito existente no mundo material. A partir de agora, eu começo a trazer para vocês alguns ensinamentos de como se manipular as nossas guias, os nossos fios de conta. É claro que tudo isso reflete a orientação doutrinária do Templo Estrela do Oriente e você, meu irmão, você, minha irmã, deve seguir, com certeza, a visão doutrinária da casa onde você estiver atrelado. Então vamos lá. Primeiro, como é que se limpa uma guia? Você acabou de usar a guia, você tem que limpá-la, sem dúvida nenhuma. Então você pega a guia, você coloca numa tigela branca com água e a essência correspondente ao orixá ou a falange ou, se você não tiver a essência, a erva correspondente àquela vibração que a guia puxa, deixando por, no mínimo, três horas. Agora vamos falar como confeccionar uma guia. Mais uma vez eu lembro que a forma de confeccionar está diretamente ligada à orientação doutrinária de cada escola umbandista. Aqui no Templo Estrela do Oriente, a gente orienta da seguinte forma. Primeiro, vamos estabelecer a falange ou orixá que nós queremos, obviamente, confeccionar a guia. A partir disso, a gente também vai estabelecer, como eu falei anteriormente, a numerologia e as cores da guia. A gente compra as contas e aí a gente vai colocar essas contas num vasilhame branco virgem. Virgem por quê? Porque o que você está usando, o teu material espiritual, é só para essa finalidade. gente, não vamos usar o vasilhame branco para outras utilidades, de forma nenhuma. Então a gente bota lá no vasilhame branco com a erva ou a essência correspondente ao orixá e à falange. Se for a primeira vez, a gente vai deixar essas contas na erva ou na essência pelo menos por três dias, né? E, obviamente, com as contas dentro. No final, a gente retira as contas, a gente dá uma lavadinha nelas, seca e aí a gente vai começar a confeccionar essa guia. No momento que você está confeccionando essa guia, a gente sempre recomenda esticar um panozinho branco, né? Colocar um copinho com água, uma vela e aí você vai entoando os pontos ou daquela falange ou daquele orixá. É importante, né? Você entrar naquela sintonia para que aquele trabalho espiritual corra da melhor maneira possível, porque é um fundamento de umbanda, a guia, né? Aí vamos lá. E se essa guia arrebentar, Luiz Fernando? Duas realidades. Primeiro, se essa guia arrebenta no pescoço do médium, seja no terreiro ou em qualquer outro lugar, com certeza, na nossa visão, não há condição dessa guia ser refeita. A gente recolhe as contas, o que a gente puder recolher, e a gente despacha normalmente na água do mar, tá? Agora, se essa guia arrebenta numa sacola, ela pode ser refeita, com certeza, depois de se observar a limpeza necessária. Gostaram? É isso aí. Então vamos lá, gente. Fios de conta, guias, nós não devemos emprestar para ninguém. Por quê? Porque são tesouros espirituais, elas não podem de forma nenhuma ser cedidas, nem tocadas por ninguém, porque cada um de nós tem uma vibração e essas pessoas podem impregnar a guia, né? Então, somente assim, num caso de um problema sério de saúde, você pode tirar a sua guia, colocar num familiar, né? Num ente querido, né? Buscando a sua harmonização, mas logo em seguida a gente tem que tirar a guia e limpá-la, tá? E aí eu quero lembrar a vocês que no próximo vídeo do Conversa Franca de Umbanda, ele vai ser um pouquinho longo, mas nós vamos falar tudo numa nova abordagem sobre a utilização de pedras e cristais. Tenho certeza que você vai gostar. Não perca! Fiquem com Deus! Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!